Pois é, aqui dá pra ver direitinho. Olha, estamos aqui no condomínio, mas hoje vocês vão ficar só eu e vocês. A gente vai fazer aquela nossa aula de yoga. Então eu vou ficar desse jeito assim pra vocês aí verem, vocês aqui também, tá? Quem quiser ficar descalço pode ficar. Pode subir no tapetinho já. Põe o tapetinho aí. Pode ficar em pé nele se quiser, tá? Isso. Assim, porque o chão tá quente, tá? Bom, vou colocar uma musiquinha bem leve, mas não significa que vai ser leve. Isso, de meio. Eu adoro ficar descalço. Ai, que beleza. Nossa, eu também. Se deixar, eu fico o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro. Ai, é muito gostoso. Muito bem. Ó, meio de ladinho assim pra vocês. Afasta a perna. Ó, tapete aberto de comprido. Isso. Isso. Aperta o bumbum. Respira fundo. Deixa o braço solto e assopra. Respira. Ah, peraí, deixa eu mostrar o pessoal aqui, ó. Tá aqui eles, ó. Só achar que eu não tô sozinho. Dá um tchau aí pra nós. Muito bem. Então hoje... Tchauzinho de Misa. É mais, é. Tchauzinho de Misa, exatamente. Pronto. Tchauzinho de Misa. Tchauzinho de Misa. Tchauzinho de Misa. Respira fundo, vira as mãos pra cima. Inspira. E assopra. Inspira E assopra Mais uma Assopra Vamos fazer um bom alongamento, tá? De novo Assopra Desceu o braço, olha as mãos bem viradinhas Segurou no meio Empurra pra trás Força, como se alguém estivesse puxando Projeta pra frente, pescoço Segura lá Abre bem os dedos Desceu Segura lá na frente Fica lá um pouquinho, respira Assopra De novo, respira E assopra, voltou Muito bem, subiu E de novo pra trás Bora pra mão Segura lá atrás Respira Assopra Respira E assopra De novo Sobra, veio a cabeça primeiro Desceu Bora lá embaixo Segura a mãozinha no chão Respira fundo, sobe a cabeça Assopra, desce Queixo no peito De novo Assopra Assopra Mais uma Assopra De novo Assoprou Bem subiu, parou no meio Aqui, comigo Respira Assopra Olhando lá pra cima Respira Respira Estica Estica Meia perda Olha o dedão Tira o dedão do chão Sobe a ponta do dedo Sobe Aí Sobe Isso Aí Subiu tudo Respirou Assoprou De novo De novo De novo Respirou Assoprou Que visual Maravilhoso Respirou E assoprou Sobe o braço direito Estica lá Olha a mãozinha de trás Enganchou Desceu E olha a mãozinha de trás Olha a mãozinha de trás Olha a mãozinha de trás Respira Respira Assopra De novo Assopra Assopra Mais uma Assopra E mais uma E mais uma Voltou Enganchou E o outro Desceu Desceu Fica lá Respira Olha a mãozinha Olha a mãozinha Assopra De novo Mais uma E a última Voltou Ficou a mãozinha lá atrás Desceu Olha lá atrás Aperta o bumbum Respira Assopra Assopra De novo Assopra Assopra Mais duas Vai Respira Assopra Assopra E a última Vem com a cabeça Voltou Desceu Vai lá embaixo Segura Fica embaixo Isso Braço lá atrás Respira fundo Assopra Assopra De novo Assopra 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 Subiu a cabeça Sobe o braço Sobe o braço direito Esquerdo Desceu Não é pra usar cabo hoje Segura Segura Assopra Sobe o braço Sobe o braço Sobe o braço direito Direito agora Subiu Vai lá atrás Segura Segura Desceu 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 No meio Respirou Assopra Melhor ficar no chão Flexiona o joelhinho, tirou, passa lá para trás, segura a pontinha do pé lá, tirou. Aí, voltou devagarinho, mantém a pontinha lá atrás, sobe o outro braço, vai lá atrás para alongar, segura. Fica lá, respira, atenção, desceu o braço, vai lá na frente para alongar, fica, segura, fica embaixo, isso. Desceu, subiu a cabeça, subiu o braço, desceu, voltou para a posição inicial, tirou, trouxe de volta, relaxou, respira lá. Respira, assopra, mais duas, inspira. De novo. Muito bem, agora subiu o braço direito, sobe. Mantenha lá, desceu, estendeu a perninha atrás, segurou, vai descendo na frente. Segura. Mantém. Aí, voltou devagarinho, trouxe a outra mão, alongou, segura lá. Ai, que delícia, fica. E vai descendo na frente, esticou, desceu. Segura. Fica lá embaixo. Respira. Subiu o braço na frente, foi lá, sobe. Aí, muito bem, voltou para a posição inicial. Tirou. Trouxe devagarinho, relaxou. Respirou. Assoprou. De novo, respirou. Assoprou. Mais duas. Respira. E assopra. Só mais uma, vai. Inspira. E assopra. Muito bem. Dobrou a perninha. Segurou o braço do lado, empurra. Estica. Ó, o bumbum apertou. Abre. Subiu. Braço bem junto. Segura. Estica. Força. Mantenha aí. Respira. Vai passando lá para trás, ó. Segurou. Estica lá. Segura. Pode ser só aqui, ó. Mas se der, sobe lá. Aí, voltou. Respira. Mantenha aqui. E acha um ponto fixo no chão para olhar quando conseguir encontrar a postura. Olha, estamos suando. Mais uma vez. Assoprou. Muito bem. Subiu à direita. Estica. Empurra. Desceu. Abriu. Subiu. Puxou. Entende. Olha para o chão. Vai passando para trás, devagarinho. Olha lá. Segura. Segura. Muito bem. Relaxou devagarinho. Aí, respira. Assompa. Vai até lá embaixo, ó. Subiu. 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 Assoprou. Mais duas. Respirou. Assoprou. Segura aqui embaixo. Ó. Esticou. Estica lá em cima. Fica. Inspira. Olha para frente. Isso. Inspira. Assopra. Esticou. Olha para o chão. Segura. Fica lá. Respira. Assompa. De novo. Voltou para a posição. Isso. Subiu. Desceu o braço. Respira fundo. Vai lá embaixo. Assopra. Segura. Deixa a perna esticadinha. Fica lá. Respira pelo nariz. E assopra pela boca. Respira pelo nariz. Assopra. Mais duas. Vai. Assopra. E abriu. E assopra. Assopra. Subiu. Muito bem. Respirou. Assopra. Muito bem. Vamos sentar. Fazer a parte de chão. Tá? Tá ótimo. É comum. Claro. Por esse motivo. Que eu. Olha. É o seguinte. Essas partes de equilíbrio. Ah. Eu não acredito. A dona Sônia. Não deitava. Primeira parte já chegou. Deitou. A próxima é levantar. Bom. Pode sentar. É o seguinte. Eu comecei a colocar essa aplicação. De fazer os equilíbrios. Para o nosso corpo ficar simétrico. Porque nós somos assimétricos. Afasta a perna. Aí, gente. Veio aquela coisa. Isso. E. Nosso pai não pode ver essas coisas. Não pode saber de nada. Aqui é só um negócio para mulheres. É que eu sou homem meio a meio. Então. Então. É o seguinte. Nosso corpo sendo assimétrico. O equilíbrio também é. Então existe uma máxima chinês. Chinês é fogo. Você ficar dois minutos num pé. É difícil. Dói pra caramba. E dois minutos no outro pé. Todos os dias. Seu corpo vai equilibrando. A musculatura equilibrando. Até o cérebro. Que trabalha em formato de X. Por isso que um lado é melhor que o outro. Sempre. Não é o Kung Fu. Não é o Kung Fu. É uma coisa Fu também. É bom. Tudo começa com Fu. É tão bom. É um churro. Fubá. Tá? Deixa eu ver o que mais. Fuleiragem. Uma fuleiragem. Segurou lá. Deixa eu voltar. Aí, ó. Os dois dedinhos, ó. Na ponta do pé. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Isso. Desce mais um pouquinho. Olha lá pra cima. Fica um pouquinho. Segura aí. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí. Voltou. Muito bem. Trouxe só uma pra frente aqui, ó. O pé não deixa mole, tá? Bem virado. Tá dando pra ver meu pé aí? Tá, né? Aí eu gostei daqui. Segura. Né? Estiga lá em cima. Vai lá pra perna. Segura lá. Fica. Isso. Segura. Respira. E assopra. De novo. E assopra. Mais uma. Aí. Voltou. Ficou. Aí. Trocou de perninha. Veio. E veio. Segura lá. Deixa o pé virado, tá, gente? Presta atenção nisso. Pezinho viradinho. Subiu. Desceu. Fica lá. Ai. Esse lado é duro. Tem um lado pior que o outro. Segura. Posto. Tenta pegar a mão contrária lá no pé pra poder alongar essa linha daqui, ó. Mão esquerda no pé direito. Mão esquerda no pé direito. Aí. Subiu. Desceu. Estendeu as duas. Muito bem. Fica aí. Meu negócio. Que você nem se eu tô enquadrado. Ai, eu tô aqui. Ótimo. Ó. Sobe o pezinho. Desce o pezinho. Isso. Ai. Força pra chegar daquele da cãibra aqui embaixo, ó. Força. Estica. Sobe. Estica. Põe a mãozinha aqui. Desceu. Subiu. Vai. E volta. Vai. Puxa. E volta. Mãozinha aqui na frente. Puxa. Olha pro umbigo. Vai. E volta. Vai. E volta. Desceu. Subiu. Assoprou. Subiu. Assoprou. Mais uma. Subiu. Assoprou. Ficou. Pega lá no pezinho. Ou no tornozelo. Ou na batata da perna. Queixo no peito. Muito bom. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Mais uma. Maravilhoso. Voltou. Subiu a perna direita. Flexiona o pezinho. Encosta lá. Ou embaixo. Tá? Pé direito e mão esquerda. Subiu. Mão direita lá em cima. Olha na mão. Fica lá. Respira. Assopra. Imagina que alguém tá puxando o seu dedo lá em cima. Ó. Tá? Muito bem. Essa mesma perna dobrou. Colocou bem grudadinha aqui na coxa. Ó o meu pé como é que tá. Duro? Não deixa o pé mole não. Isso. Até onde der. Segurou. Respirou. Flexiona o pé lá. E desceu. Segura. Segura. Vai. Fica aí. Respira. Isso aqui é pra destravar o nervo ciático. É bom? Assopra. De novo. Respira. Ai. Assopra aí. Voltou. Desceu. Pegou lá no pezinho. Tirou. E terminou. Isso. Respira. Vai lá embaixo. Fica lá. Respira. Vocês percebem que quando a perna é alongada e forçada, ela fica mais maleável cada vez que a gente força. Então a gente tem que fazer mais isso, tá? Aí, voltou. Pegou lá no pezinho. Esticou. Esquerdo na mão direita agora. Pé esquerdo, gruda com a mão direita. Subiu. Mantém lá. Respira. Assopra. Isso. Respira. Assopra. Estão bonitinhos. Vai. Respira. Aí, recolheu o pezinho. Já virando. Deixa ele duro. Engancha aqui em cima. Tudo flexionado. Subiu. Respirou. Pô. Ai, que beleza. Vai. Fica. Não sei que dói mais. Se é a coxa, se é o pé, se é as costas. Vai. Ai, amassou tudo agora. Aí. Subiu. Esticou. Aê. E desceu para terminar. Respirou. Foi lá embaixo. Fica. Ai. Segura. Fica aí embaixo. Respira. E assopra. Não quero que dobre a perna. Estica. Isso. Ó, é o seguinte. Em casa e aqui. Se a minha perna vai dobrar, eu cheguei aqui, não deixa dobrar. Senão a gente não passa do limite, tá? Não deixa ela dobrar. Poxa, eu não consigo pegar. Faz uma força, mas deixa esticada, tá? Vai lá. Respira. Se eu vou só até aqui, já longou, tá ótimo. Aí, sobe o pé. Bota esse pé para cima, querendo tirar o calcanhar do chão até. Isso aí, ó. Aí, relaxou. Muito bem. Virandinho, virandinho. Assim, vão ficar de quatro apoios. Desse jeitinho aqui. Mantém o joelho bem grudado. Vai respirar fundo. Assoprar, prender o abdômen. Vai esticar a perna direita e o braço esquerdo lá na frente. Tá? Então, perna esquerda lá atrás, braço esquerdo. Vai manter. Espera, espera. Respira. Ó, empurra o chão com os ombros, tá? Não deixa o ombro mole, não. Empurra. Respirou. Assoprou. Travou o abdômen. Esticou a perna direita. Manda lá em cima. Subiu o braço esquerdo. Segurou. Respira. Um. Dois. Três. Eu acho que eu vi o macaco subir daquela árvore. Quatro. Aí, relaxou. Gente, é sério. Eu vi o macaco subir ali, ó. Aí, eu tava aqui, eu tava escutando barulho. E eu sonhei que o macaco entrava na minha casa fazer uma loucura dentro de casa. Eu tava escutando. A xerina ficava louca com o macaco. Subiu. Eu vou pegar ele pra você. Macaco. Vai, respira. Assopra. Esticou a perna direita, esquerda. Braço direito. Manda lá em cima. Respira. Sobe bem os dois. Olha pra cima. Isso. De novo. Respira. Dona Sônia que tá aqui na frente. Joga o braço mais pra frente. Gruda na orelha. Aí. Respira. E relaxou. Muito bem. Vamos pra posição que chama da criança. Fica aqui embaixo. Respira. Assopra. Respira. E assopra. De novo. E assopra. E mais uma. E assopra. Muito bem. Olha só. Subiu. Perna direita. Passou aqui pra frente. Certo? Mantenha aqui. Só isso. Joga o quadril pra frente. Apoia o peito na perna. Tirou o braço. Vai lá na frente. Respira. Assopra. Sobe o tronco. Lá pra trás. Segurou. Fica. Um. Dois. Três. E quatro. Desceu. Lá na frente. Assoprou. Tirou a perninha. Volta ela lá pra trás. E desceu aqui embaixo. Novamente. Ficou. Respira. E assopra. E assopra. De novo. Respira. E assopra. E respira. Agora a gente vai subir e avançar com a perna esquerda. Subiu. Trouxe a perna esquerda. Pelo ladinho pra facilitar. Apoia lá na frente. E dobrou o joelho. Apoia o peito. Fica embaixo um pouquinho. Ó. Aperta um lado do bumbum que tá com a perna pra trás. É mais difícil, tá? Subiu o braço. Mantenha lá em cima. Segura. Olha lá em cima. E respira. Um. Dois. Três. E quatro. Ah. Sopra. Vai lá na frente. Voltou a perna. Desceu de novo lá embaixo. E fica aqui. Respira. E assopra. Desce bem o quadril. Desce. Isso. Deixa alongar o abdômen. Isso. Ó. Apoia o pé no chão. Tirou o bumbum. Esticou a perna. Fica aí. Isso. Segura. Respira. Um. Dois. Três. E três. E quatro. Voltou. Voltou. Joelhinho. Foi lá embaixo. Segura. Mantenha o bumbum arrebitadinho lá em cima. Põe o peito. Traz o braço. Segura. Fica. Um. Dois. E três. Aí. Subiu o tronco. Foi lá atrás. Segurou. Fica um pouco. A só. Respira. A só. Mais uma. E a só. Deitou tudo. Queixo no colchão. Deixa eu tirar só o relógio rapidinho. Coloquem as mãos embaixo do quadril. Ó. Embaixo do quadril aqui, ó. Isso. Juntou as perninhas. A execução vai ser o seguinte. Vai respirar e assoprar, prender o abdômen. Subir perna esquerda. Perdão. Perna direita. E deixar quatro respirações. E fazer o outro lado. Tá? Vamos lá. Respirou. Assoprou. Subiu perna direita. Mantém lá. Respira. Um. Dois. Três. E quatro. Desceu a perninha. Respira. Uma vez. Assopra. Prende a barriga. Subiu à esquerda. Foi. Inspirou. Um. Dois. Três. E quatro. Aí, voltou. Respira uma vez. Assoprou. Travou o abdômen. Subiu as duas. Respira. Isso. Isso. Sobe. Aí, relaxou. Tirou a mãozinha de baixo. Relaxa. Vira a cabeça para o lado direito ou esquerdo. E respira. E assopra. E respira. E assopra. E assopra. Troca de lado a cabeça. Aí. Calor aí. O chão está quente, né? Aí, subiu. Tirou o tronco. Segurou de novo. Anteia o joelho perto do tronco. Mão e joelho. Junto. Respira. Olha para cima. Assopra. Olha para baixo. Fecha tudo. De novo. Assopra. Vai. Assopra. Mais duas. Vai. Respira. Assopra. E a última. Assopra. Muito bem. Sentou. No calcanhar. Mantém essa postura. Respira. Assopra. Relaxa o tronco. Respira. Assopra. Mais uma. Inspira. Assopra. E de novo. Assoprou. Muito bem. Voltou em quatro apoios. Nós vamos subir a perna direita. Lá para trás. E pegar o pé com a mão esquerda. É fácil. É isso aqui. Tá? Só isso. Certo? Mas tudo tem uma execução. Vamos lá. Respira. Assopra. Travou o abdômen. Subiu a perna. Achou equilíbrio. Esticou o braço esquerdo. Muito bem. Agora o braço vai encontrar lá com a perna. Olha para cima. E segura no tornozelo. Fica um. Fica na postura. Tá ótimo. Dois. Três. E quatro. Recolheu. Relaxou. Fica embaixo. Um pouquinho. Respira. E assopra. E assopra. Olha. Acabou a música. Respira. E assopra. Mais um pouquinho. Respira. E assopra. Subiu. Novamente. Fica lá em cima. Respirou. Assoprou. Subiu a perna esquerda. Esticou o braço direito lá da frente. E encontrou os dois. Segura. Um. Isso. Dois. Isso mesmo. Mantenha sua postura. Três. E quatro. Aí. Relaxou. Agachou. Fica um pouquinho. Respira fundo. Assopra fundo. Respira fundo. Fica com a cabeça embaixo. Assopra fundo. Mais uma vez. Inspira. E assopra. Muito bem. Mãozinha lá na frente. Subiu. Esticou a perna direita. Bom. Todo mundo junto. Esticou a perna esquerda. Juntou. Olha lá em cima. Prende o bumbum. Não desce o quadril. Não desce o quadril. Tira a perna direita do chão. Segura lá. Ficou. Um. Dois. Dois. Três. E quatro. Devagarinho. Volta. Relaxou. Volta para os joelhos. Ficou. Respira. Assopra. Eu estava quase nessa. De novo. Respira. Olha gente. Parece que a gente fez uma aeróbica. Tá? É uma aeróbica passiva para o coração e para a alma. Vai. De novo. Esticou. Respira. Assopra. Estendeu a esquerda. Posiciona o pezinho. Não, não. No chão. No chão. Estendeu direita. No chão. Manteve a ponte alta. Olha para cima. Respirou. Assoprou. Subiu. Ficou. Um. Perna esquerda. Dois. Isso. Três. Uh. E quatro. Aí. Recolheu. Veio. Relaxou. Tudo força para braços, coxas. Tá? Respira. Assopra. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Muito bem. Sentou. Fazer um pouquinho de força agora na perna. Tá? Tá quase no fim. Nós vamos jogar o braço na frente. Vai respirar e assoprar. Subir só a perna direita. E manter ela lá em cima. Quatro respirações. Descer e subir a outra. Certo? Respirar e assoprar. Respirou. Assoprou. Subiu. Mantenha a perna. Um. Dois. Três. E quatro. Desceu. Respirou. Assoprou. Subiu esquerda. Foi. Respira. Um. Dois. 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 Três. Estica a ponta do pé. Tira essa coxa do chão. E quatro. Tira essa coxa. Poxa. Vai. Respira. Relaxou. Braços lá atrás. Flexionou o pé. Respirou. Assoprou. Subiu. Mantém lá. Respira. Assopra. Olha lá para cima. Inspira. Assopra. De novo. Assopra. E mais uma. Desceu. Respirou. Desceu. Respirou. Subiu. Assoprou. Desceu. De novo. Desceu. Muito bem. Subiu. Desceu. Desceu o braço. Relaxa um pouquinho a perna. Respira. Assopra. Desce. Parou no meio. Inclinou para trás. Subiu. Fica lá. Respira. Um. Dois. Olha para a barriga. Três. E quatro. Relaxou. Subiu. Foi lá embaixo. De novo. Respirou. Desceu. Mais uma. Só desce o braço. Muito bem. Quase lá. Respira. Mão atrás. Respirou. Perdão. Eu errei uma coisa. Cruzou um pé no outro. Esticou bem os dois pezinhos. Pode ser esquerda e cima da direita. Mão lá atrás. Vai respirar. Vai respirar. Oi? Exato. Pouquinho. Respira. Assopra. Prende a barriga. Apertou o bumbum. Subiu. Fica lá. Respira. Assopra. De novo. Esse movimento aqui fortalece o ciático. Um de cada lado. Respira. Sopra. Inspira. Relaxou. Mantenha cruzado. Respirou. Desce. Respirou. Sobe. Assoprou. Desce. Respirou. Sobe. Desce braços. Troca a perna. Trocou. Travou as duas. Respira. Mão lá atrás. Assopra. Travou. Segurou. Fica. Um. Dois. E três. Eita, tá tremendo que é uma beleza. E quatro. Aí, relaxou. Respirou. Desceu. Respirou. Passou. Passou. Respirou. Subiu. Desceu. Muito bem. Soltou a perninha. Vamos virando pra ficar de pé de novo. Apoia. Apoia. Primeiro. Pezinho no chão. Apoia o pezinho no chão. Estica e fica aqui. Fica. Não sai. Fica em casa também. Fica a perna. Pode chica a perna. Tá ficando bem? É. Isso. Estou bem. Dois. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Isso mesmo. Fica assim. Aí. Ficou? Dobre o joelho. Só um pouquinho. Põe a testa lá no joelho. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí. Sobe a cabeça. Vem subindo o tronco todo. Pode. Vem subindo. Vem, vem, vem. Aí. Respira. Assopra. Sobe o direito. Assopra. Pode ser direito. Esquerdo. Esquerdo. Assopra. Abriu. Assopra. De novo. Por Deus. Assopra. Subiu lá em cima. Segura. Para finalizar. Para finalizar, vai aqui embaixo. Fica. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Subiu o braço. Junto com o tronco. Para trás de novo. Respira. Mistura. Respira. Soltou. Respira. Respira. De novo. Mais uma E a última Subiu Namastê Maravilha Yoga Para o pessoal Olha, todo mundo entra nessa piscina, gente Olha que delícia Pula já lá dentro da água e está ótimo Gente, obrigado, boa sexta-feira para vocês Espero que vocês tenham gostado Faz muito bem a gente fazer esse tipo de prática Porque a yoga É algo que faz você se conscientizar Com o seu próprio corpo E te ajuda a alongar e fortalecer também Tá? Mas sexta-feira que vem a gente vai dançar Segunda-feira eu não venho fazer endoscopia Ah, espero que esteja tudo bem É isso aí Um beijo, gente Muito obrigado Eu tenho kids, não me atraso